Senhor presidente, nobre deputado Ed Thomas, de volta a esta tribuna, gostaria de comunicar a todos que ontem eu estive participando de uma grande manifestação dos servidores da educação, do magistério da educação municipal aqui da cidade de São Paulo, da capital, uma grande manifestação que foi realizada na frente do gabinete do prefeito Haddad, do prefeito do PT, registrando que eu já participei de todas elas, os servidores da educação municipal estão em greve há 20 dias, desde o dia praticamente 23, que a rede municipal encontra-se hoje mobilizada e lutando contra a destruição da carreira do magistério. O prefeito Haddad, seu presidente, através da Secretaria da Educação, através da Secretaria de Gestão Pública, está colocando em curso alterações, na verdade já alterou o plano de carreira dos servidores, patrocinando um verdadeiro retrocesso na carreira do magistério, carreira que foi construída coletivamente pelos profissionais da educação, com muitas conquistas importantes, principalmente no momento em que o Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo, o professor Paulo Freire, tinha sido o secretário municipal de educação, na gestão ainda da ex-prefeita Luísa Herondina. Agora o fato é que a atual administração do Fernando Haddad e do secretário de educação, César Calegari, está patrocinando uma verdadeira destruição da carreira do magistério. Sr. Presidente, então os servidores estão mobilizados, estão mobilizados em toda a cidade de São Paulo e ontem nós participamos de mais uma manifestação, de uma assembleia, de um ato em frente à prefeitura, que foi novamente intransigente, autoritária, não negociou com os servidores, não atendeu um único item da pauta de reivindicações e houve uma grande marcha, uma grande caminhada pela Avenida 23 de Maio até a Secretaria da Educação. Eu quero, Sr. Presidente, fazer esse registro porque a educação não pode continuar sendo desprezada dessa maneira na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. No meu primeiro pronunciamento de hoje eu falei do retrocesso da aprovação pela comissão especial que discute o plano de educação no Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, da questão do financiamento da educação, da votação que houve na terça-feira, uma votação contra a educação brasileira, contra o magistério, em relação aos 10% do PIB em educação, onde o governo federal patrocinou a inclusão de gastos que não são da educação pública no orçamento da educação. E aqui em São Paulo nós estamos assistindo a essa verdadeira contradição. Então eu quero manifestar, primeiramente, mais uma vez, o nosso total apoio aos professores e aos servidores da educação municipal aqui da capital. Primeira coisa. Ao mesmo tempo fazer um apelo aqui ao prefeito Fernando Haddad para que não manche a honra do professor Paulo Freire, senhor presidente, que foi o secretário municipal de educação e, na sua gestão, nós tivemos muitos avanços na construção de um plano de carreira que agora está sendo destruído pela atual administração. E que o prefeito atenda as reivindicações justas dos servidores da educação para que nós não tenhamos aqui um retrocesso, para que a carreira do magistério municipal não se torne destruída e sucateada como aconteceu e acontece com a carreira do magistério estadual, que foi destruída pelos sucessivos governos do PSDB e que nós estamos agora lutando para recuperá-la. Por isso que nós lutamos aqui no plano estadual por uma nova carreira, por um novo plano de carreira para os servidores da rede estadual de ensino. Porque o governo Alckmin continua também destruindo a carreira, não investe, não valoriza os professores da rede estadual. Mas me parece que o Fernando Haddad, aqui em São Paulo, está competindo com o Alckmin para ver quem é o pior gestor na área da educação. Então eu quero fazer esse registro, senhor presidente, hipotecar o nosso apoio à greve dos professores da rede municipal de São Paulo, apelar aqui, exigir que o governo atenda as reivindicações dos professores e servidores da educação e também, seu presidente, dizer que essa manifestação dos professores tem que ser apoiada por toda a nossa sociedade, seu presidente, porque a defesa da educação pública e, sobretudo, do magistério público tem que ser uma luta não só dos professores, mas de toda a sociedade, porque, como eu disse anteriormente, nós que defendemos uma educação pública gratuita e de qualidade, temos, e nós que entendemos, quando eu digo nós, toda a sociedade entende hoje que a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, tecnológico e ambiental do nosso país. Então ela tem que ser valorizada. Então eu chamo a atenção aqui do telespectador que está nos assistindo na TV Assembleia, para que todos possam apoiar os professores da rede municipal de ensino, que estão lutando por uma educação pública, gratuita e de qualidade. E aproveito, seu presidente, também aqui, eu sei que eu estou estourando o meu tempo aqui do artigo 82, mas já peço, então, uma prorrogação do meu tempo, através do artigo 82 ainda, mas pela vice-liderança da minoria, para que eu possa continuar aqui... É regimental, deputado Cardenazzi. Muito obrigado. O senhor conta com mais cinco minutos, por favor. Muito obrigado, seu presidente. E nós, embora a grande mídia esteja boicotando essa manifestação dos professores da rede municipal, não vejo matérias nas principais emissoras de televisão, nos principais jornais, apenas algumas notas, porque nós temos aí uma mídia que tenta abafar qualquer mobilização de trabalhadores no nosso país, mas eu quero colocar aqui, seu presidente, um vídeo mostrando que há exceções. Nós temos aqui alguns jornalistas, alguns editoriais que apoiam e entendem qual que é o espírito da manifestação dos professores. Por que os professores se manifestam? Por que os professores organizam greves e paralisações? Mas é justamente para melhorar a educação. E nós temos um exemplo aqui que foge à regra geral que eu gostaria aqui de enaltecer e divulgar, seu presidente. Eu vou pedir, então, aqui para que seja exibido rapidamente aqui um pequeno vídeo para os deputados e para os telespectadores. Os pequenos incidentes, os professores foram às ruas e fizeram bonito. Professores até na hora de manifestar, porque aproveitam para ensinar. Ensinar como é que se faz. Um mar de gente tomou conta das principais avenidas da cidade ontem e hoje. E detalhe, sem quebra-pau, sem vandalismo, sem fogo em lixo, pichação, nada disso. Apenas uma voz de quem muito fala em sala de aula e raramente é ouvido fora dela. Um país que paga o que o Brasil paga aos professores vai viver para sempre nas mãos das raposas que roubam o nosso dinheiro. Um ser humano que tem a missão de ajudar a formar o caráter dos meus filhos e dar a eles todo o embasamento educacional de sua vida merece ganhar o mesmo que um juiz, que pode salvar injustiçados e condenar culpados. Quer saber de uma coisa? Eu apoio essa greve. Porque estudei a vida inteira em uma escola pública. Já chorei a morte de um professor que não teve um atendimento médico digno, porque já vi minha professora de história ter que lecionar química por falta de um profissional na área no meio do ano letivo. Porque usava folha de caderno quando não tinha papel higiênico e comia apenas gelatina quando não tinha merenda. Apoio a greve. Porque apesar de queimar fio químico na sala de aula, colocar super bonde na fechadura, jogar tubos de corretivo no ventilador, esconder a pasta do professor em dia de prova e tantas outras coisas mais que fiz, esses professores conseguiram me dar o mínimo para continuar estudando e hoje ganhar a vida honestamente. Mas pensando bem, professores, os senhores não deveriam fazer manifestação, não. Quem deveria estar nas ruas éramos nós, pais, lutando por vocês para retribuir um pouquinho só do que já fizeram pelos nossos filhos. Então, seu presidente, aqui uma exceção, uma regra aí da imprensa, principalmente da grande imprensa. Duvido, por exemplo, que a Rede Globo de televisão teria coragem, teria coragem de emitir um pronunciamento como esse, transmitir um pronunciamento como esse. Eu tenho certeza que muitos jornalistas da Rede Globo concordam com os professores e apoiam, mas a empresa, a Rede Globo, com certeza não autorizaria a transmissão de um comentário como esse, ou a Folha de São Paulo, ou o Estadão, ou a revista Veja. Por isso que eu faço questão de divulgar aqui pela TV Assembleia, para que todos os telespectadores da TV Alesp, que estão nos assistindo aqui na capital, no interior paulista, na Baixada Santista, possam ter acesso a esse tipo de pronunciamento e de apoio aqui à greve dos professores da rede municipal. Principalmente, no momento, eu estou aqui com uma matéria que foi publicada hoje no Jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte, Brasil ocupa fim de ranking de educação. Ou seja, uma empresa, uma agência internacional, Person Internacional, fez uma pesquisa, matéria de hoje do Estadão, sobre produtividade, sobre estudo e produtividade. E o Brasil ficou em 38º lugar, 38º e oitavo lugar. Uma vergonha. Mais uma vez, uma pesquisa mostra que a educação brasileira está falida. Mais uma, senhor presidente. Eu já divulguei aqui a pesquisa do PISA, nós divulgamos as pesquisas do Saresp, do Saeb, Prova Brasil, todas elas mostram a educação pública lá embaixo, porque não há investimento, há uma falência das políticas públicas na área da educação, tanto do PSDB aqui em São Paulo, como também do PT em nível nacional. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. E, no meio de tudo isso, aqui, uma greve dos professores, uma greve justa, que nós apoiamos, a greve da rede municipal, e eu lamento aqui, eu lamento aqui, com o secretário municipal de educação, César Calegari, que foi deputado aqui, uma vergonha, senhor presidente, ele foi deputado estadual aqui, presidente da CPI, da CPI da educação, que fez duras críticas à administração dos governos do PSDB, inclusive da gestão Rosneil Bauer, que foi uma das piores, se não talvez a pior secretária estadual de todos os tempos de São Paulo, que acabou com a carreira do magistério estadual, e ele foi um crítico daquela administração, mas agora ele está fazendo a mesma coisa, como secretário municipal de educação, colocando em curso a destruição da carreira do magistério estadual. É uma vergonha. Mas eu me lembro muito de uma frase do grande filósofo Nietzsche, que dizia o seguinte, que as pessoas que lutam contra monstros, grandes monstros, têm que tomar muito cuidado para não se transformarem também igual a esses monstros. Me parece que o ex-deputado César Calegari, que fez um trabalho importante aqui na Assembleia Legislativa, me parece que ele se tornou agora um grande monstro, como a Rosinei Ubal era, um monstro contra a educação, contra o magistério paulista, e agora coloca em curso uma política de destruição da carreira do magistério. Na minha opinião, ele não tem mais condições de ficar nesse cargo. Por isso que os servidores da educação, o magistério, estão pedindo fora Calegari. Fora Calegari, ele não tem mais condições, seu presidente, de ser o secretário municipal de educação. Então, eu faço coro também, fora Calegari, que está destruindo a carreira do magistério paulista, paulistano aqui da capital. Muito obrigado, seu presidente, e desculpe o excesso aqui do meu tempo. Eu sei que eu extrapolei, mas eu tinha que falar isso, porque... E vamos continuar ainda participando de todas as manifestações dos professores da rede municipal de ensino.